Olá, mentes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero enfrentar o elefante na sala, que é uma discussão que vem surgindo nos últimos semanas, meses, já faz um tempinho aí, sobre o Notion, que é a velocidade dele. Eu, particularmente, não tive grandes problemas com isso. Vou deixar isso logo claro de começo. Isso permite um pouco de demora na hora de rodar algumas bases de dados e coisa do tipo, sim. Mas eu continuo definindo o Notion, e eu vou explicar porquê. Primeiro, pelas vantagens que eu já falei em diversos vídeos sobre o Notion que ele me dá. Ele é flexível e ele é customizado. Então a minha criatividade, ela voa. Eu posso fazer o template que eu quiser, eu posso criar o meu sistema do jeito que eu quiser, que é uma coisa que eu sempre procurei e nunca consegui achar. Eu achava uma função num aplicativo, outra função em outro, outra função em outra, outra função em outro. E eu ficava com esse mundo de aplicativos para tentar gerenciar isso, destruir a minha produtividade. Então, para mim, isso era péssimo. E aí o Notion resolveu esse problema para mim. Mas, sim, tem esse problema. E por que que ele acontece? Eu quero justificar. Defendendo o Notion, um pouco, sim. Mas porque eu acho que é válido mesmo. Pensa no seu computador. Quando você está usando o seu computador, e você abre vários programas diferentes ao mesmo tempo, e você abre várias abas do seu navegador ao mesmo tempo, e aí você começa a abrir outras coisas para funcionar ao mesmo tempo, começa a limpar a lixeira, ou fazer sei lá o quê, copiar arquivo. Quando você começa a acumular essas coisas de uma só vez ao mesmo tempo no seu computador, ele vai começar a dizer para você, olha, está dando certo não, viu amiga? Vamos reduzir aí o nível das coisas que você está fazendo. E ele fala isso ficando mais lento. Por quê? Porque ele tem que se dividir em várias atividades, em um milhão de atividades que você botou ele ali para fazer. Ele tem que botar todas aquelas abas abertas, ele tem que ter todos aqueles programas abertos, ele tem que copiar todos aqueles arquivos que você está copiando. Então, ele começa a dizer para você que não está dando certo com a velocidade. Mesma coisa, basicamente a mesma coisa que acontece no Lush. Quando você começa a criar dashboards muito grandes, eu não vou falar nem sofisticados, porque você pode fazer coisas bem sofisticadas e não encontrar esse problema. Mas quando você faz bases de dados muito grandes, então um dashboard em que você tem 5, 6, 7, 8, 10 bases de dados, e todas as bases de dados estão linkadas uma para a outra, e todas pegam informação uma da outra, então ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Por quê? Lembra do que eu já falei em explicação de outros templates que eu disponibilizei aqui para vocês. No Lush tem as relations e os rollups. As relations são quando você pega uma base de dados, basicamente uma daquelas tabelinhas do Lush, e conecta com outra. Isso é uma relation. Você está dizendo, olha, eu quero essa tabela conectada com essa, porque vou compartilhar dados entre elas. E os rollups é o compartilhamento de dados. Então você tem as relations, que são os links, e os rollups, que são os compartilhamentos. Então você faz a relation, elas estão conectadas, massa, e agora você vai criar uma coluna com um rollup, dizendo, olha, mas agora eu quero pegar aquela informação daquela coluna, daquela outra tabela, e trazer para cá para fazer alguns cálculos. Aí ele vai trocando informação, e várias bases de dados ao mesmo tempo, é muita informação para ele carregar. Toda vez que ele carrega aquele dashboard para você. Então por isso que vai ficando lento, além dos cálculos, além de todas as outras coisas que você vai fazendo, tá? E aí, por que que eu falei que eu, apesar de já ter enfrentado um pouco disso, não enfrentei tanto quanto outras pessoas estão dizendo? Se você baixou o meu template gamificado, e se não baixou, vai ter link aqui embaixo, sempre tem. O meu template gamificado, ele é super enxuto. Eu enxuguei ele ao máximo, e de vez em quando eu ainda estou enxugando, estou vendo, tipo, não preciso dessa tabela, não preciso dessa coluna, vou deletar, posso botar essa informação em tal canto, e aí eu vou reduzindo a quantidade de informação que eu preciso em cada tabela. Então, na hora que eu linko várias tabelas, faço o link entre várias tabelas, mesmo assim ele não tem muita coisa para compartilhar, porque são tabelas relativamente pequenas, a maioria delas. Então isso resolve um pouco do problema. Eu não estou sobrecarregando tanto o sistema, apesar de ter muita coisa, que nem eu falei, pode ser sofisticado e você não encontra esse problema. Mas, ao longo do tempo, você vai adicionando linhas lá, naquelas tabelas. Ah, minhas tarefas. Eu tenho tarefas aqui de praticamente um ano já, desde que eu comecei a usar o meu template gamificado. Então, ano que vem eu vou ter dois anos, três anos, e por aí vai. Vou ter muitos dados. E aí ele vai, naturalmente, demorar para carregar aquela página principal do meu jogo, que tem as missões, a paginazinha do usuário, os objetivos, a lojinha, todas as outras coisas que eu carreguei de link lá naquele dashboard principal. E isso é natural. É uma troca que você faz. Então, quando você compra o seu smartphone, daqui a um ano, daqui a dois anos, não estão sendo lançados modelos novos, com chips novos, com mais velocidade, e você começa a sentir, ah, o meu está ficando velho. Um ano é pouco, eu sei. Mas, com o passar dos anos, você começa a sentir isso, que o seu smartphone vai parando de receber atualização. Então, ele vai começando a, as informações que você vai botando nele, que não para, você não para de receber informação, você não para de tirar foto, você não para de mandar mensagem. Então, ele vai começando a reduzir a performance dele. É assim com toda a tecnologia, tá? Então, eu não vejo culpa no noxo, até porque eles estão melhorando com o tempo, eles estão fazendo o trabalho dele, até porque eles têm planos empresariais, eles não querem que a empresa comece a reclamar, olha, está ficando lento, eu vou mudar para o concorrente, porque eu não quero ficar trabalhando com você nessa lentidão. Então, eles estão, de fato, trabalhando para resolver esse problema aí, tá? Além de outras coisas também. Então, sim, eu estou defendendo eles por nada, só porque eu realmente gosto do sistema e para mim funciona. E aí, além dessa estratégia que eu falei para vocês agora há pouco de você enxugar bem os seus dashboards para deixar eles o mais eficiente possíveis, o mais simples possível também, porque você não quer passar tempo preenchendo coisa, né? Isso quebra a sua produtividade também, tá? Você pode ter um template bem sofisticado que não precise você ficar preenchendo um monte de coluna deixando ele super cheio. Esse é, inclusive, um dos motivos pelo qual eu criei o meu template gamificado, porque os outros que eu achava online e de outros criadores funcionavam muito bem para eles, mas eu sentia que tinha muita coluna, tinha muita coisa, tinha muita informação, não precisava daquilo tudo, estava só sobrecarregando o sistema para mim, né? Então, eu preferi criar o meu super enxuto que eu disponibilizei para vocês. O link é aqui embaixo. E aí, agora eu vou mostrar a minha outra estratégia recentemente. Por que eu bolei essa estratégia se eu não estava experimentando com super força isso que todo mundo estava experimentando de ver o Notion ficar lento? porque, em um particular caso, eu estava experimentando isso. E outro probleminha que eu vou dizer para vocês agora era no meu smartphone. Ele não é o último modelo que foi lançado. Então, ele já está começando a sentir os sinais da idade. E aí, ele também não tem muito memória RAM, né? Então, para carregar um dashboard tipo, meio gamificado, vai um tempinho. O problema que eu não tenho não está mais o problema que eu não tenho no computador. É só no smartphone mesmo, porque ele tem as configurações dele. Ele é do jeito dele. Então, eu não tenho como forçar ele a fazer um negócio que ele não consegue fazer. E aí, isso quebrava a minha produtividade. Por quê? Eu trabalho muito no iPad, sim. Eu trabalho, às vezes, no computador para algumas coisas bem específicas. Mas, o celular está comigo o tempo todo. Ele, teoricamente, tem que ser o meu sistema de captura mais rápido. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu tiro do bolso. Ah, tenho essa atividade que surgiu porque eu conversei com fulano ali. Ah, me pediram para fazer tal coisa. Aí, eu vou anotando aqui as coisas. Poxa, me deparei com esse conceito. Eu quero pesquisar mais tarde. E aí, eu vou botando na minha inbox para eu processar mais tarde. Então, eu tenho que ter uma captura rápida. Eu preciso de uma captura rápida. E eu estava tendo problemas com isso por conta das configurações do meu celular. Não quero investir num celular novo agora. Não preciso. O meu está super funcional. Era só esse problema aí. Porque o meu dashboard, ele tem muitas tabelas, tem muitas coisas. E as configurações do meu smartphone, atualmente, elas não estavam me permitindo rodar isso tudo muito rápido. O que é que eu fiz para resolver isso? Vou mostrar agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou compartilhar do tablet porque fica melhorzinho aqui do lado. Eu vou até vir um pouquinho mais para cá. Para quando eu botar a tela aqui, aparecer legal para vocês. Então, eu criei isso que eu chamei de minigame. E tem um layout super parecido com o meu Game Dash, que é o meu dashboard gamificado. Vocês podem baixar. E é isso que eu fiz. Olha só. São só links. Eu só copiei o link de cada pedacinho do meu dashboard gamificado e botei aqui como se fosse um menu de jogo. Sabe? Quando você abre qualquer aplicativo e você vai em configurações ou menu e aí aparecem todas as opções. Ah, sei lá, mudar a cor, entrar em tal página, adicionar tal coisa. Vai tendo todos os itens que você pode usar naquele menu. Pronto. Foi isso que eu pensei exatamente para esse. Por quê? A demora é para carregar um dashboard que tinha um monte de tabelas que estavam todas conectadas que faziam um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se eu tiver só os links aqui, eu tenho acesso a todas as coisas que eu tenho no meu dashboard gamificado. Tenho acesso ao meu player, que é o meu perfil, né? O meu usuário, o meu status. Tenho acesso às minhas missions. Tenho acesso aos meus... Deixa eu botar aqui. Tenho acesso aos meus quests, tenho acesso aos meus objetivos, né? Que são os journeys, a loja, que é o store, aos mapas, que são as áreas nas quais eu divido a minha vida. Tenho acesso a tudo isso daqui. Só com links. E o bom dos links não é só que eu tenho acesso a todas aquelas coisas. É que, quando eu entro em qualquer uma delas, ele carrega super rápido. No smartphone, no tablet, onde for, tá? Então, agora eu perdi esse problema. Não tenho mais esse problema de demorar para carregar. Por quê? Porque também, eu também não usava todo o dashboard ao mesmo tempo no celular. Quando eu ia para o celular era ou para ver as minhas tarefas diárias ou para entrar em alguma dessas sessões específicas. Então, eu só precisava entrar nela. Então, eu tendo todos os links aqui, essa página, como é uma página só de links, ela carrega assim, ó. Não tem nada para carregar, são só links, tá? E, quando eu entro em qualquer um desses pedaços aqui, ó, por exemplo, a minha inbox, tem coisa para eu processar essa semana, ele entra só naquela tabela. Eu não preciso me preocupar com todas as outras coisas carregando lá no fundo da página e consumindo mais a memória do meu celular, no caso, e são só links. Então, é só isso que você tem que fazer. Pega o dashboard que está demorando muito para carregar em qualquer que seja dos seus aparelhos, cria uma página em branco no Notion e vai botando os links lá. Depois, você pode fazer as fílulas que eu faço aqui, botar cor, botar tudo para deixar super legal. E, para isso, né, tem um vídeo meu aqui no canal só ensinando as formas que você pode usar links no Notion. Então, tem todas as formas de links lá no Notion e tem também um vídeo sobre customização onde você pode ver formas de decorar o seu Notion, basicamente. Então, você pode usar esses vídeos e criar o seu minigame ou seu menu ou como você quiser chamar a página, né? No meu caso, eu chamei de minigame porque é só uma versão mini, super rápida do meu game dash, tá? Então, essas, né, são as minhas dicas. Primeiro, otimiza o teu sistema. Tira o que não precisa, deixa só o básico. Por quê? Porque você não precisa daquele treco, ele só está contumindo espaço ali, é só para deixar bonito. Eu tinha colunas também que era só para deixar um número de um jeito bonitinho ou uma coisa assim ou assada. Tirei, não precisava daquilo. Era só a firula minha, tá? E, segundo método, depois de você otimizar o seu próprio sistema, reduzir ao mínimo possível, né? O melhor que você puder. Segunda dica é cria sistemas de links. Tem páginas de links. Eu tenho outras páginas de links aqui, né? Eu tenho um que se chama Link Dash, que são links não só para a parte do jogo, né? Do Game Dash, mas para outras coisas que eu tenho no Notion também que, às vezes, eu quero acessar muito mais rápido, né? Pedaços de coisas do jogo também que eu quero acessar mais rápido e eu tenho aquele Link Dash que é uma página principal minha. Então, ajuda muito. É isso que eu queria deixar para vocês aqui. Otimiza o sistema e cria alternativas, páginas alternativas para você acessar as coisas bem mais rápido. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aqui embaixo se eu esqueci de comentar alguma coisa ou se vocês querem que eu comente alguma outra coisa específica. Vocês estão dando dicas muito boas nos comentários. Eu estou anotando tudo, tá? No meu inbox tinha várias dicas já que vocês já tinham me dado que eu abri agora há pouco e elas vão ser gravadas eventualmente, né? Vamos lá. Vai sair. Confia, vai sair. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Mantenha-se criativo. Tchau. Tchau.